O Bezerro de Ouro, que não é filho da vaca profana. Respeito os tigres e as onças, mas ainda mais o Deus mercado. Invisto dinheiro na bolsa e espero ver valorizado. O Bezerro de Ouro, põe teus cornos, lá fora e vira o rei do gado. É, o Bezerro de Ouro, põe teus cornos, lá fora e vira o rei do gado. Ídolo dos picaretas, feito em resina com tinta dourada. Imita o touro em bronze do capeta. E Moisés, segundo o mito, mandou abrir o mar vermelho. O povo hebreu fugiu do Egito, conforme o antigo testamento. Moisés no deserto se ausenta, pra receber os mandamentos. É, Moisés no deserto se ausenta, pra receber os mandamentos. Deserro de Ouro, falseta, o povo hebreu agora entrou a travar. Moisés, quando chegou, ficou jureta. Quero que pinte um touro grande, vindo da arena de Madrid. E aí Furando o pato da paulista, maior inflável que eu já vi. Caretas de São Paulo e New York, de graça estamos aí. Bezerro de ouro careta, dinheiro escrito, Deus seja louvado. E aí Tchau 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 Aaaaaaah